Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área que com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou rasgar o véu. Essa é a real. Vou rasgar o véu. Não tem mais papo, não tem mais mentira. Aqui a gente vai falar a verdade em cima da verdade. Por que que a Ancestrais pegou o castelo da T4? Ah Carlos, foi porque estava com medo da Valhalla. Ah Carlos, porque eles estavam querendo se vingar da Esparta. Bom, eu vou levantar alguns pontos aqui e depois vou soltar um trecho da nossa live lá que aconteceu ontem, cara. Domingo, tá? A live da batalha pelo castelo. Teve treta pra caramba. Vou deixar live aqui nos cards aqui, tá? Vou pegar o trecho que o Mafaldo fala. Inclusive vou deixar o canal aqui na descrição dele aqui, tá? E mano, o bagulho vai ser foda. Vamos lá, vamos começar aqui. Bom galera, primeiro fato. O Halloween tá aí, cara. O Halloween já bateu na porta. A Green já avisou. Só estamos esperando ele chegar pra gente começar a farmar. E assim, pra você que não manja do Halloween, vou deixar também aqui nos cards um vídeo muito bacana, cara. Pra você dar uma olhadinha lá, só dar uma olhadinha de leve pra ver como é que funciona o Halloween, tá? Mas assim, pra galera que é jogador mais experiente, que é mais avançado no game, sabe que tem aqueles incríveis GVG. Batalhas magníficas, principalmente no GVG, pra participar do tour ali que é de uma hora free. E até então a gente não sabe como é que vai funcionar. A gente não sabe se vai ter alguma super novidade. Fato é, vai ter novidade. Fato é, vai ter novidade. Mas a gente não sabe qual é que vai ser, tá? Então, por exemplo, pra uma guild como Ancestrais, ela tem que se manter segura quanto aos GVG que vai vir pelo Halloween, tá? Bom, explicando muito bem, explicando na verdade rasamente uma batalha de castelo. Uma batalha entre você batalhar hoje pelo castelo da T4 e batalhar novamente pelo castelo da T4 vai sim um mês, tá? Ou seja, se eles batalharam ontem, dia 13, eles só vão batalhar daqui um mês, tá? Por esse castelo novamente. Ou seja, uma guild como Ancestrais, ela não pode simplesmente apostar todas as fichas no castelo da T5, cara. Isso é fato, tá? É melhor eles se manterem seguros no castelo da T4 e tentar batalhar ali de frente a frente com a Valhalla que vai estar no castelo da T5 do que eles simplesmente darem a cara, né, no castelo da T5 perder, ter a chance de perder, porque não existe isso, cara. Tem chance da Ancestrais perder e a Valhalla conseguir defender. Ou seja, eles iam ter que passar, se isso acontecesse, tá galera? Não é situação hipotética. Se isso acontecesse, se eles deixassem esse castelo da T4 pra tentar lutar pelo da T5 e perder, ou seja, não é que eles perder, né? Eles não conseguir, né, tomar o castelo e a Valhalla ficar, né, com o castelo da T5, eles iam ter que esperar outro mês, ou seja, eles iam perder todo o início do GVG, dos GVG, né, que está por vir, que é os GVG, né, do Halloween. Então assim, pra uma Guild como Ancestrais ter que batalhar, por exemplo, o castelo da T1, T2 ou T3, tá? E até que quebrar com as alianças, né, porque a gente sabe que tem a Death Row na T1, na T2 tem a Bananeiros, e na T3 tem a Marvel, ou seja, quebrar as alianças ali pra poder, né, pra poder, sei lá, participar dos GVG com o castelo. E outra, cara, Ancestrais, uma Guild do nível que eles é no castelo da T1, T2 ou T3, é meio que, sei lá, né, cara, passa vergonha, passa vergonha. Mas enfim, vamos lá, isso meio que pesa no julgamento, por exemplo, de ter que batalhar contra a Valhalla, que é uma coisa que não é muito garantida, tá? Ou ter que lutar contra a Esparta, que já é uma coisa garantida e que, de fato, não é um castelo ruim, tá? Bom, eu vou colocar aqui um take, tá? Eu vou colocar um take aqui da Life, tá? Que o Mafaldo, na qual o Mafaldo explica um pouco o do porquê, né, pelo que ele ficou sabendo ali, né, o porquê dele estar atacando ali o castelo da T4. Se liga aí. Em relação a essa treta aí do castelo da T4, é o seguinte, a Ancestrais, ela tem capacidade de sempre pegar o castelo da T5, assim como a Valhalla. Então, pensa comigo, vai ficar naquela treta eterna, cada um vai ficar um mês com o castelo, né? E o que o líder da Ancestrais me disse, né, por mensagem, é que ele quer um castelo fixo. Porque é mais contagioso você ter um castelo fixo do que todo mês você perder um castelo e ter que upar de novo, né? Gasta muito. Além disso, nem metade da guilda da Ancestrais, porque é muito mago, né, consegue fazer as metas que a farmácia é mítica, né? Porque, assim, não tem muito tanque, né? Principalmente agora que o Arden tomou essa nerfada aí, né? Enfim, no castelo da T5, assim, a vantagem que você tem, é claro, tem reputação ali, dá pra fazer um gold até... Um gold bom ali, né? Só que o problema é que a Ancestrais, com o castelo da T5, não consegue farmar tanto o GP como fazia na T4 e ainda assim fazer gold. Agora, na T4, se ela pegar a T4 e dominar e a Valhalla ficar com a T5, ambas as guilds vão se estabelecer ali e vão ficar por um bom tempo. Agora, se a Spartan vai conseguir defender ou não aí, vamos ver, né, o que vai acontecer, né? Mas, assim, cara, é uma vantagem enorme, né? É uma guild level 12 que tem globo e guardião, né? Contra uma level 10. A Spartan é uma guild muito forte, né, em questão de PVP, mas, assim, o boost da guild ajuda bastante. Vamos ver o que vai dar aí. Bom, galera, depois do Mafalda ter falado aí, eu concordo totalmente com o que ele falou, né? Eu concordo com o que ele falou. Uma guild, por exemplo, como a Ancestrais, eles precisam ter um local fixo, cara. Já que tem uma guild, por exemplo, como a Valhalla, tá? Que tá aí, tipo, batendo de frente com os caras. Juvenil, é fato, é fato. Você vai falar assim, ah, valha, 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 valha. Você vai falar isso, cara. Mas, me fala qual é a outra guild que feriu tanto a Ancestrais em todo esse tempo. Carinha aí, você que é da, você aí que é da, sei lá, de porra, qualquer guild, velho. Ah, da Ancestrais. Você que é da Ancestrais? Qual foi a guild que meteu medo em vocês? Que vocês ficaram assim, ó, com um friozinho na barriga na hora da batalha? Me fala aí. Que eu me lembro só uma, cara. Você aí que é da Ancestrais, você aí que é da Ancestrais, me fala. Que eu me lembro só uma. O nome dela é Valhalla. Ou seja, quando a batalha é contra a Valhalla, a partir de agora, né? A partir de agora não, até uns tempos atrás, tá? Quando a batalha é contra a Valhalla... Hum, parceiro. A água bate no popote. Bate no popote, pode falar. A água bate no popote. Isso daqui não é um papo jogado fora. Isso é fato, cara. Isso é fato. Tanto é fato que Ancestrais tem medo da Valhalla. É tanto fato, cara, que Ancestrais tem medo da Valhalla que o quê? Eles resolveram jogar pelo seguro, tomando o castelo da T4. Que é algo bem mais seguro do que, né? Tipo, vai que eles não conseguem. Vai que eles não conseguem tomar o castelo da T5 da Valhalla. Então, assim, cara. É... Eu pensando como a Ancestrais, eu também faria isso. Até porque, como disse o Mafaldo, é um sistema difícil. Você tem que farmar, né? Tipo, a CIA ali com aqui, tanto de mago. Pra você que não viu, tinha 40 fucking magos na porra do ataque do castelo, cara. E assim, ah, mas a Ancestrais nem usou skill, tudo bem. Tá, é certo. Só que também tem o fato, cara, de muitos players da Spartan ter sido banido, cara. Foi mais ou menos uns 15 players. Isso também não tira o fato que, né, é muito difícil ver a Spartan. Se tivesse 100 players lá dentro do castelo, seria muito difícil, da mesma forma, a Spartan segurar, cara. Porque a gente tá falando de uma guild que tem globo e tem guardião, cara. Se você acha que essas skills não pesam no julgamento de uma batalha, você nem entende do jogo, pra falar a verdade. Você nem entende do jogo, tá? Enfim, você é um juvenil. Mas enfim, galera, esse daqui não é um vídeo pra provocar. Isso é um vídeo pra esclarecer algumas coisas, tá? Eu acho, eu acho... E cara, se você não se inscrever no canal, velho, pra você acompanhar as paradas que vai acontecer daqui pra frente, cara, tu tá perdendo muita coisa, tá perdendo muita coisa. Porque o que vai acontecer de coisa nesses meses, né, até o final do ano, mano, vai pegar fogo esse jogo. Assim, algumas pessoas perguntam, chega pra mim e perguntam, Carlos, por que que um jogo 2D desse tem tanta treta? Por culpa sua, cara. Por culpa minha. Porque é a gente que alimenta o jogo, galera. É a gente que alimenta o jogo. Ah, vamos parar de tretar? Não, galera. Não é que também não vamos parar de tretar. Vamos deixar o jogo hypado. Vamos deixar o jogo hypado do jeito que tá. Pro jogo ficar hypado, você tem que parar e jogar, se inscrever no canal, acompanhar nossas lives, que assim fica muito hypado, beleza? Bom, esse é o meu ponto de vista quanto tudo isso que aconteceu, principalmente no domingo, tá? E o que vai desenrolar daqui pra frente, a gente vai ver nos próximos episódios aí dessa incrível treta Ancestral vs. Spartan, tá? E aí, na sua opinião, cara? Ancestral escorreu... Não aguentou o rojão. Achou melhor atacar a Esparta. E a Esparta agora vai tomar o castelo da T5? Deixa a sua opinião aqui nos cards, cara. Ainda mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.